Olá, sejam todas, todos e todos muito bem-vindos ao nosso Coloque Educação Antirracista e Práticas Curriculares da Universidade Pública Brasileira. Desejo, enfim, um ótimo dia produtivo de muitas reflexões para nós todas, todos e todes. Eu sou Daniela Pereira de Araújo, sou mulher negra nordestina e sou organizadora do Coloquio. Faço também parte da coletiva Corpos em Submissos e do Núcleo Antirracista de Coimbra, assim como sou gestora e estudante em pós-doutoramento no Projeto Politics, a política do antirracismo na Europa e na América Latina, sediado aqui no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e que, juntamente com a Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, estamos organizando esse coloquio. Ao longo desses dois dias, a ideia é um pouco refletir acerca dos desafios, das conquistas, das potencialidades no ensino superior público brasileiro, no que diz respeito à agenda antirracista no campo da educação superior. A inclusão das demandas advindas da agenda antirracista no sistema educacional brasileiro, fruto da luta dos movimentos negros e indígena, ganhou novos contornos a partir dos anos 2000. E nessa perspectiva, nos interessa, nesses dois dias, promover um debate crítico sobre as conquistas e os entraves surgidos a partir da implementação das críticas de combate ao racismo no campo educacional. Assim, o Coloquio Nacional na Educação Antirracista e as Práticas Curriculares na Universidade Pública Brasileira pretende fomentar um debate sobre os processos de produção de conhecimento sobre raça, racismo e antirracismo nos cursos de graduação do ensino superior, mas assim também como institutos e centros federais de educação. A ideia é um pouco gerar um espaço de diálogo e de troca de experiências acerca dos impactos das políticas públicas, principalmente no que tange à lei 10.639 de 2003, a lei 11.645 de 2008, assim como as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e os seus desobramentos, especialmente nas estruturas curriculares, né? Dos cursos de licenciatura e graduação no ensino superior. Então, a ideia é um pouco refletir em que, medida no avanço da agenda antirracista, tem possibilitado mudanças pedagógicas, curriculares e, por que não, epistemológicas no ensino superior público brasileiro. A gente vai falar um pouco mais da estrutura do coloquio, do próprio politics, né? Para que vocês possam entender de onde vem o coloquio, o porquê essa estruturação e porquê essa organização. Após a fala de abertura, e aí eu já, com enorme prazer e honra, apresento a professora Kátia Regis, graduada em História pela Universidade de São Paulo, mestre e doutora em Educação pela PUC de São Paulo, pós-doutora em Educação também pela PUC de São Paulo, em parceria com o Departamento de História da Universidade Pedagógica de Moçambique. A professora Kátia atualmente está professora associada da Universidade Federal do Maranhão, São Luís, docente em licenciatura, docente da licenciatura em estudos africanos e afro-brasileiros, Lieza Afro, que a gente vai conhecer um pouco mais quando ela nos apresentar, que é uma iniciativa pioneira no Brasil, implantada em 2015, então a professora Kátia foi coordenadora entre 2015 e 2020. Também integrante do grupo de trabalho Educação em Relações Étnico-Raciais, da Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Educação, ANPED, da Associação Brasileira de Pesquisadoras e Pesquisadores Negros e Negras, ABPN, do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros, ambos da Universidade Federal do Maranhão. Então, queria dar as muitas boas-vindas à professora Kátia, agradecer toda a generosidade, a paciência, enfim, a disposição de rapidamente ter aceito o convite de estar conosco. Seja muito bem-vinda, professora. Olá a todas e a todos. Minhas saudações à organização do Coloque Educação Antirracista e as práticas curriculares na Universidade Brasileira. A Daniela Araújo, que está aqui hoje fazendo essa mediação e toda a equipe que se empenhou para organizar este evento, agradeço o convite, é uma honra e o prazer ter essa possibilidade de estar dialogando com vocês. O objetivo da minha fala é que, a partir da temática proposta por essa mesa, refletir um pouco sobre como as práticas curriculares realizadas na licenciatura em estudos africanos e afro-brasileiros, a Lies Afro, da Universidade Federal do Maranhão, que insere de modo estrutural em seu currículo a história e cultura africana e afro-brasileira e como isso pode contribuir para a realização de práticas curriculares antirracistas e emancipatórias. Deste modo, focarei as ações realizadas no próprio curso em interação com a educação básica e com o continente africano. Eu acho importante começar destacando a importância da Lei 10.639 de 2003. Como sabem, tornou obrigatório o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira para enfatizar que é um dos resultados das lutas críticas e proposições do movimento negro em relação aos currículos hegemônicos eminentemente eurocêntricos. Temos um avanço no arcabouço legal brasileiro acerca da temática. A própria Lei 10.639 mencionada, a Lei 11.645 de 2008, que torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena, as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana, o plano nacional de implementação destas diretrizes, as diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola e a Lei 12.711 de 2012, a conhecida Lei de Costas. Mas, apesar desses avanços, para a concretização desta legislação, é fundamental que a gente problematize os currículos erocêntricos. O erocentrismo que desconsidera, desqualifica a existência e a viabilidade de outras racionalidades epistêmicas e outros conhecimentos que não são aqueles produzidos pelos homens brancos europeus. Conforme a reflexão de Jesus Garcia, quando ele nos diz que quando surge o erocentrismo como um eixo de dominação político-ideológico, ele o faz a partir do desprezo de outros povos do mundo. E esta filosofia do desprezo se converte em erocentrismo e se passa a universalismo. Surge esse clássico erocentrismo como resultado deste geo-euro-narcisismo. E o mundo começa a girar ao redor da hegemonia erocêntrica ocidental. A mesma perspectiva é apontada por José Castiano, quando nos coloca que no campo das ciências a modernidade cria o epistemicídio de outras regiões do mundo diferentes e na Europa. Apesar dos significativos avanços no acarbuço legal mencionado, são reveladores os resultados de uma interessante investigação de Vilma Coelho e Mauro Coelho sobre a permanência deste erocentrismo nas instituições de ensino superior. A autora e o autor realizaram análise de dez projetos políticos pedagógicos de licenciatura em História em diferentes regiões do Brasil. E nestes projetos, a Europa é o foco absoluto de atenção em disciplinas voltadas para a compreensão de processos que nela ocorreram. E do mesmo modo, é o epicentro de eventos que regulam processos em outras partes do mundo. É lógico que entendemos currículo como uma prática social complexa, construída historicamente, vinculada às relações sociais, políticas, econômicas e culturais. E o currículo real é uma possibilidade, entre outras alternativas, e que pode ser diferente. É sempre uma seleção, isso é evidente, mas pode ser menos parcial. E a grande questão é o que escolhemos com o conteúdo e o que deixamos de lado. E esta perspectiva, ela vai de encontro com os resultados de uma ampla investigação coordenada por Paulo Benício Batista da Silva, Tátia Regis e Sheila Miranda, que ainda aponta os desafios das instituições educacionais para cumprirem o arcabouço legal sobre o tema. Esta pesquisa, ela teve por objetivo sistematizar e analisar a produção acadêmica sobre educação das relações etno-raciais entre 2003 e 2014, aquela que foi realizada nos programas de pós-graduação Estrito Censo em Educação e os artigos produzidos pelos periódicos Qualis A e B na área da educação. E esta pesquisa, para análise, selecionou 494 artigos, 476 dissertações e 122 teses da área da educação. E todo esse material foi lido integralmente pela equipe, composta por cerca de 30 pessoas. E só trago aqui, né, esta publicação que eu estou me referindo. A partir de todo este material, nós realizamos a categorização em 12, ao final tivemos 12 categorias, aí desde formação de professores, a implementação da lei 10.639 de 2003, currículo, livro didático, políticas afirmativas. E, ao final, buscamos observar o que esse material aponta para que a gente possa estar cumprindo o acabou-se legal sobre o tema. E, lógico, né, um dos temas que a gente já vem destacado há muito tempo é justamente a formação de professores. mais que ela seja realizada a partir de novos referenciais epistemológicos, que seja realizada a revisão estrutural das propostas político-pedagógicas das instituições do ensino, qualifique professores e professores, gestores e gestores, equipe pedagógica, funcionários e funcionárias, qualifique o enfrentamento do racismo, conceito racial e discriminação racial, desconstrua conceitos e conteúdos preconceituosos e discriminatórios nos livros didáticos e a importância da ampliação e da consolidação de diálogos entre as universidades brasileiras e as dos diferentes países africanos, para a produção e socialização do conhecimento. E esse aspecto que destacamos para possibilitar a inserção da legislação sobre o tema, a necessidade da descolonização das mentes e dos currículos, como muito bem nos coloca Anne Luango. É importante que a população negra esteja no ensino superior, é uma luta, é o resultado de uma luta, mas isso não é o suficiente. É necessário que a gente desestabilize as estruturas, as fundações racistas e eurocêntricas que limitam e questionam nossa presença nesses espaços. Combater o racismo, o eurocentrismo e o colonialismo é uma das possibilidades, um dos caminhos para a construção da justiça social. Mesma perspectiva apontada por Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva, que é indispensável se contrapor a processos, comportamentos unicamente de raiz europeia. E ela nos faz várias questões. Como estabelecer diálogo entre distintas visões de mundo? Que elos há de romper? E se tratando de estabelecimentos de ensino, inclusive universitários, que pedagogia somos constrangidos a criar? E é justamente a partir dessa perspectiva, da possibilidade de criar um novo, como resultado dessas lutas da população negra, e neste campo de disputas epistemológicas, que inscerem a própria luta pela criação da Liesafro, uma iniciativa pioneira implantada na Universidade Federal do Maranhão em 2015. Então, agora eu vou trazer um pouco sobre esta licenciatura. Ela foi implantada, como vocês podem observar, em 5 de maio de 2015. Aí estamos no Auditório Central da Reitoria, e tivemos a honra de que a aula inaugural fosse proferida pela então ministra da Igualdade Racial, professora doutora Nilma Lino Gomes, que desde então tem sido uma parceira, e hoje é colaboradora, consultora da nossa licenciatura. E um pouco para entender o que é esta licenciatura em estudos africanos. O objetivo é formar profissionais para docência nos anos finais do ensino fundamental, na área das ciências humanas, e no ensino médio, na área de história. e também para atuação nas secretarias municipais e estaduais de educação para implementação da Lei 10.639, de 2003. Esta informação, ela consta no diploma dos egressos e das egressas, justamente para que eles possam estar acessando ao mundo do trabalho. E, no momento, já temos estudantes que concluíram a nossa licenciatura desde o ano passado, e hoje temos egressos que assumiram concursos públicos já, com diploma em estudos africanos e afro-brasileiros. E é uma licenciatura presencial, entrada anual, 40 vagas, noturno. Na ocasião que criamos o curso em diálogo com a reitoria, optamos que fosse um curso noturno para que a gente pudesse estar atendendo, ter mais possibilidade de atender aos trabalhadores e às trabalhadoras. E há muita curiosidade sobre a estrutura curricular desta licenciatura, que insere, de modo estrutural, em seu projeto político-pedagógico, a história e cultura africana em afro-brasileira. Então, muito brevemente, a sequência esperada da nossa licenciatura. É uma licenciatura. Então, deste modo, as disciplinas específicas da área, currículo, didática, educação em direitos humanos, política e organização da educação brasileira, psicologia da educação, é interdisciplinar. Então, nós temos disciplinas que são um pouco mais gerais. Leitura e produção textual, sociologia geral, antropologia e cultura, geografia geral, história da Europa, história do Oriente Médio, Ásia e Oceania. Mas é uma licenciatura em estudos africanos e afro-brasileiros. E há um destaque em nosso currículo para este temática. Então, temos literatura africana e afro-brasileira 1 e 2, África 1, 2 e 3, geografia da África, sociologia africana, educação das relações étnico-raciais 1 e 2, e educação escolar plombola. E é um curso interdisciplinar. E nós que trabalhamos com educação sabemos que um dos grandes desafios é que esta interdisciplinaridade ocorra no cotidiano de nossas ações curriculares. E um dos modos que nós temos para concretizar estas interdisciplinares são os nossos eixos interdisciplinares, como vocês podem observar. Esses quatro eixos interdisciplinares. E esses eixos, eles, articuladores, eles servem para a orientação e a da atuação de todos e todas as docentes, que no início de cada semestre letivo nós discutimos coletivamente, junto com a nossa equipe técnico-pedagógica e estudantes, que elegemos algumas obras em torno desses eixos que ocorrem anualmente. este ano, o eixo que estamos trabalhando desde o começo, não do ano, por conta da pandemia, mas desde que retomamos as nossas atividades acadêmicas, é o eixo cinema africano e da diáspora. Então, escolhemos algumas produções acerca desse tema para que a gente possa estar discutindo interdisciplinamente em todas as disciplinas, além, lógico, das próprias referências relacionadas nas ementas de cada uma de nossas disciplinas. E a articulação e a socialização das discussões ocorrem por intermédio da realização de eventos com exibição de filmes, saraus, exposições, apresentações artísticas, entre outras atividades que planejamos coletivamente. e no qual os resultados deste trabalho interdisciplinar são socializados com a comunidade acadêmica, com a própria sociedade maranhense, com docentes e gestores e gestoras da educação básica, movimentos sociais, particularmente o movimento negro, pesquisadores e pesquisadoras nacionais e internacionais que têm estado conosco ao longo desses anos, deste modo que desde 2015 realizamos 13 eventos, as nossas semanas interdisciplinares e também eventos internacionais, por exemplo, um que ocorreu em Praia Cabo Verde que irei apresentar logo à seguida, o outro que ocorreu em Maputo, Moçambique. não vou apresentar de modo mais específico cada uma das atividades por conta do tempo disponível para o diálogo, mas eu considero importante que destaque esta possibilidade da produção e socialização do conhecimento em torno dos estudos africanos e afro-brasileiros. E aqui eu destaco ações que a gente tem realizado em nossa licenciatura porque nós consideramos fundamental o estabelecimento de diálogos críticos com pesquisadores e pesquisadoras africanos e africanas de diferentes universidades do continente africano para a realização e produção de pesquisas por meio de intercâmbios interinstitucionais e que possam oferecer novos fundamentos epistemológicos para o ensino do tema. E este diálogo crítico ele se insere no próprio debate pelo qual diversos países africanos passam acerca da reflexão do próprio eurocentrismo em seus currículos que também os fundamentou historicamente. Por exemplo, no caso de Moçambique que tem desde 2003 o plano curricular do ensino básico e dentre as transformações uma delas é que 20% do tempo previsto da escolarização ocorra a inserção do currículo local. E todo o debate que gira em torno disso. Qual a epistemologia desses saberes locais? E como esses saberes locais tensionam este currículo eurocêntrico? Então, deste modo, estabelecemos um termo de cooperação técnico-científico em 2017 com a Secretaria do Estado da Educação do Maranhão que viabilizou por meio de financiamento trabalho de campo também uma coisa inédita em nosso país um trabalho de campo com 55 integrantes de nosso curso da Liesafro com docentes de Centro Técnico-Administrativa e Bolsistas e a contrapartida de nosso curso foi a formação continuada para docentes da Educação Básica. Então, eu trago aqui algumas imagens muito brevemente. Por exemplo, logo que chegamos a Cabo Verde reuniões institucionais aqui no caso com a representação estudantil docentes e técnico-administrativo com a reitora da Universidade de Cabo Verde que o coloco que nós organizamos em parceria com a Universidade de Cabo Verde no caso aí a conferência Mulheres, Poder e Emancipação apresentações de nossos estudantes pois todos e todas tinham a obrigação por conta do financiamento público de estarem realizando apresentações orais apresentação na sequência de relatórios e participação nas nossas atividades formativas junto à Secretaria de Estado da Educação também a nossa interação com diferentes movimentos sociais no caso de Praia Cabo Verde duas visitas que realizamos a Associação Cobom e uma roda de conversa na biblioteca Nha Balina visita a Fundação Amigo Cabral Biblioteca Nacional que é a imagem da nossa comitiva de integrantes da nossa comitiva e eu trago só dois relatos a partir dos relatórios produzidos pelos e pelas licentes sobre a importância deste trabalho de campo para esse seu processo formativo pensar a desconstrução de estereótipos e pensar toda a complexidade existente na sociedade cabo-verdiana e uma outra estudante nos coloca desconstruir conceitos de uma África apenas pobre e precarizada se tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre este trabalho de campo aqui tem uma publicação de minha autoria com a professora Cidnalva que relata um pouco mais todas as intencionalidades de um trabalho como esse aqui a nossa contrapartida para o governo do estado do Maranhão um curso de formação para 500 docentes da educação básica a partir do do tema educação das relações étnico-raciais e para o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira na sequência dessa perspectiva diálogo com diferentes países africanos agora em outra região deste continente África-Austral dois projetos que foram formulados de modo articulado de cooperação internacional financiados pela nossa fundação de amparo à pesquisa a FAPEMA que aqui nessas duas pesquisas uma mais para a área da educação e outra para a área da geografia uma equipe interdisciplinar com as áreas de conhecimento de nosso curso um trabalho de campo com a equipe docente que realizamos em 2019 durante um mês em Maputo, Moçambique então rapidamente algumas imagens no seminário organizamos com a Universidade Pedagógica de Maputo com a Universidade Eduardo Mondilano e com a Universidade Pungwe aqui os palestrantes nós da comitiva brasileira com a equipe moçambicana os estudantes que na ocasião participaram deste seminário no campus Langene da Universidade Pedagógica de Maputo e reuniões institucionais aqui no caso com a reitoria e sua equipe várias reuniões que nós estabelecemos além das reuniões técnicas também com movimentos sociais aí no caso com o movimento de mulheres moçambicanas eu trago aqui essa citação que eu acho que ela representa muito bem qual a intencionalidade de que nossa equipe conheça um dos países africanos e o que isso pode possibilitar para a nossa construção do conhecimento em torno do tema e para o próprio processo formativo dos estudantes que é uma fala né um relato da professora Petronella Beatriz Gustavs de Silva que foi integrante deste trabalho de campo específico quando ela nos diz que foi uma experiência rica e inconvível conhecer e compreender a dimensão da diversidade de processos históricos de socialização e que buscamos tecer uma rede de trocas estamos no caminho do cultivo e quem sabe na consolidação de pan-africanismo na educação ao cultivar diálogo entre a África e sua diáspora ao buscar compreender as profundas similaridades de nossas histórias e cultura na busca de fortalecer nossa africanidade isto é nosso pertencimento ao mundo africano aqui né caso alguém tenha interesse em uma publicação agora deste ano com foco neste trabalho de campo específico de minha autoria professora Cidnalva Neres e professor Sávio Rodrigues que é o coordenador de uma das equipes de cooperação internacional já finalizando o resultado desses nossos dois trabalhos de campo e como eles têm tido repercussões muito positivas trago aqui este evento que realizamos há pouco mais de um ano em nossa universidade no campus de São Luís nossa sétima semana interdisciplinar e o segundo coloque internacional políticas antirracistas no mundo aí em diálogo com Moçambique e na ocasião estabelecemos um segundo termo de cooperação com a Secretaria de Estado da Educação do Maranhão agora no caso para levar 45 integrantes de nosso curso para Maputo Moçambique vocês podem ver no centro da imagem temos o governador de nosso estado senhor Flávio Dino reitor de nossa universidade vice-reitor de universidade pedagógica de Maputo e esta viagem era para ocorrer em outubro passado mas por motivos da pandemia de Covid-19 adiamos e esperamos que estejamos em comitiva em Moçambique no próximo ano e já temos autorização do financiamento para na sequência da viagem de Moçambique no ano posterior iremos para Angola é isso que a gente espera lógico depois que a situação esteja que a gente possa realizar viagens internacionais na ocasião tivemos uma grande comitiva de Moçambique com presença de docentes e reitores aqui a assinatura no mesmo dia de acordo de cooperação de nossa universidade também com a Universidade Federal de Minas Gerais Universidade Pedagógica de Maputo e Universidade Rovuma e já caminhando para finalização nós temos sempre essa perspectiva de realizarmos ações e interação com o público mas por conta da pandemia a gente sabe que as coisas na universidade passaram a ocorrer de modo online e nós docentes estávamos recebendo muitos convites para participarmos de live e optamos por conjuntamente organizarmos um curso da nossa licenciatura em parceria com o nosso núcleo interdisciplinar em estudos africanos e afro-brasileiros o Mies Afro o núcleo de estudos afro-brasileiro de nossa universidade e o núcleo de estudos e pesquisas sobre educação das relações etno-raciais e de gênero o NEPERJ este curso de 180 horas e aqui nós começamos em três ciclos para 100 pessoas começamos em 3 de agosto e terminamos agora o último módulo na última segunda-feira 30 de novembro cumprimos toda a nossa programação de 180 horas e eu trago isso também porque vocês podem observar no cartaz que as inscrições começavam no dia 20 de julho em menos de 5 minutos as 100 vagas estavam esgotadas e o que é o que demonstra a necessidade de processos formativos sobre este tema e na continuidade das nossas atividades online ao longo desse semestre decidimos manter a nossa semana interdisciplinar no caso a oitava semana interdisciplinar também que ocorreu de modo online entre os dias 18 e 20 de novembro de 2020 e finalizando eu trago aqui para vocês a nossa revista de estudos africanos e afro-brasileiros Aquanissa foi lançada em 27 de março de 2018 que é justamente para que a gente possa estar dialogando com a comunidade acadêmica da área nacional e internacional e que a gente possa estar socializando também as produções que temos realizados em nosso curso como vocês podem observar por esse mapa este seu lançamento até agora dia 29 de novembro de 2020 tivemos mais de 65 mil acessos e vocês podem observar pelos pontos marcados em vermelho em todos os continentes e fomos acessados em mais de 60 países então deste modo a gente convida vocês para estarem conhecendo a nossa revista e também submetendo seus trabalhos enfim encerro com este provérbio africano que a gente gosta muito de utilizar em nosso curso que traz um pouco o que temos feito a gente situa a licenciatura como dos resultados da luta do movimento negro para ter a garantia do seu direito à educação e o que pensamos se quer ir rápido vá sozinho sozinha se quer ir longe vá acompanhado vá acompanhada e as referências utilizadas ao longo aí da minha apresentação e muito obrigada